Rio Preto no interior de São Paulo conta com uma das bases do Instituto de Pesca do Estado. Ao todo são quatro estações que estão engajadas em pesquisas que melhoram a vida do piscicultor. Para os amantes da pesca, ver tanques de peixe assim é uma satisfação, mas por aqui o ato é proibido. Eles pertencem ao Instituto de Pesca de Rio Preto, um local que é responsável por desenvolver pesquisas que vão auxiliar o piscicultor em sua produtividade. Nós fazemos pesquisa científica em algumas áreas estratégicas de governo, que seriam inovação e tecnologia emergentes, sustentabilidade e segurança alimentar. No Instituto de Pesca de Rio Preto temos 16 tanques cavados e outros 10 que possuem a recirculação da água. Eles são utilizados para estudar os peixes nas pesquisas e o seu comportamento. Inclusive, até a ração é feita aqui dentro. Pesquisas que envolvem a alimentação dos peixes são desenvolvidas pelo Antônio. Logo ao fundo, é possível ver esse tanque que está sendo preparado para um experimento com tilápias. O objetivo é diminuir custos e elevar a produção. É um experimento que nós vamos instalar, que é de nutrição para reprodutores de tilápia com níveis proteicos. Isso visando melhorar a qualidade da desova, melhorar o desempenho do animal, rentabilidade e sustentabilidade ambiental. Outro fator que pode interferir na produtividade do piscicultor é a qualidade da água. No Instituto de Pesca de Rio Preto, diversas amostras são analisadas diariamente neste laboratório, inclusive de rios importantes da região. Sendo criado numa água de boa qualidade, ele vai ter um bom desenvolvimento, ele vai ter uma engorda melhor, ele não vai estar estressado, não vai estar exposto a doenças. A pesquisadora ressalta a importância do produtor fazer o acompanhamento da qualidade da água. Segundo ela, isso interfere diretamente na carne do peixe. É um trabalho de pesquisas que são nas represas da nossa região, noroeste paulista, tipo represa de ilha solteira, de água vermelha, que a gente coleta a água e vê como está essa qualidade da água. E também os próprios piscicultores podem trazer água aqui para a gente fazer essas análises. A gente está sempre procurando alimentos e alternativas para baratear esse custo, que a gente sabe que fica em torno de 70% ou 80%. Então a gente está sempre buscando melhorar técnicas que fiquem mais viáveis para o produtor.